Everybody dance now Vamos lá, ó, seguinte, é assim que se joga Eu vou cair de cara já numa piscina porque eu sou malandrão, tá entendendo? Ó, vou fazer o retorno, vou fazer o retorno com calma, ó Paciência, como um pássaro, como um pássaro, senhoras e senhores Como um pássaro, faz a voltinha, faz a voltinha na moral Como um pássaro, como um pássaro Um peixe para viver livre no aquário berbulhar Fazer borbulhas de amor Hum? Ah, mas Croiss, vai em outra piscina que é mais fácil Não Eu vou nessa aqui porque eu quero essa Essa aqui que vai me satisfazer Essa aqui que vai dar minha vitória Essa aqui é você É você, monstrinha O Rato se matou, maluco Não tinha água Não tinha água na piscina, cara Como assim? Bom, eu acertei a piscina, tá? Mas não tinha água Então vamos na outra, tá? Vamos na piscina Ó, essa aqui, ó Ó, 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 ó Ai, passei Ai, papai, passei Vamos de novo Vamos lá É você que eu quero É você que eu quero Cadê a musiquinha de ação? Cadê a musiquinha de ação? Que agora eu vou acertar Agora eu vou acertar, meu amigo Agora eu vou acertar, amigô É agora, amigô É agora, amigão É agora, amigão É agora Hum, faltou um pouquinho Mas só um pouquinho, papai de cinza Só um pouquinho, já que vai ser Só um pouquinho, já Ó, ó Só um pouquinho assim, tá? Da máxima vez eu vou aceitar Demorou? Essa é no seguinte Agora o Marcelão aqui vai dar sorte Pro mini Vai vendo se o sujeito não vai acertar agora Ó, ó Vai vendo se o sujeito não acerta agora Ó, 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 ó Putinha do telhado, filha da puta sua mãe Aquela Biscate Eu tô falando que se eu não acertar essa porra logo Alguém vai pagar com cu Alguém vai pagar com cu Porra Porra Você, meu querido E camiseta Alimento Sem querer fazer propaganda Sem querer dizer que lá no Fluxo Vende camisetas dos piratas e também dos memes Que a gente utiliza Mas não é por isso que eu tô querendo fazer propaganda aqui não E também não é por isso que eu estou fazendo essa voz Aleatoriamente Eu resolvi fazer essa voz Para que vossas pessoas saibam que vendemos também camisetas de memes E também das frases dos piratas Também temos lá de logos de canais Mais uma vez gostaria de reforçar Que a camiseta do Galo Cego Não está sendo feita aqui Uma propaganda para que vocês possam comprar Claro, mas veja Veja só É uma camiseta muito linda do Galo Cego Onde você pode adquirir por um preço muito bacana Não é verdade, Galo? É, mano É, mano Desliga nesse som aí, mano Não é verdade, meu anexinho É, mano Um dia de princesa, veio, aí, mano Vamos lá, então Vamos pegar a nossa princesa aqui, mano Para dar um dia de princesa para ela, velho Ó, vou procurar a nossa princesa, hein Por enquanto eu achei, mano Está faltando aqui uma princesa, mano Uma princesa para a gente, velho Cadê minha princesa? A princesa da quadra, mano Cadê a princesa? Aí, negra Tu viu minha princesa? Não viu, mano Então vamos lá Vamos lá, velho Buscar a minha princesa Eita, quase teve um atropelamento aqui, velho Aí, mano, saiu correndo ali O cara não prestou socorro, mano Cadê minha princesa? Essa voz enjoa, mano Eu já estou enjoado E acabei de começar a fazer, mano É, mano Cadê minha princesa, hein? Cadê minha princesa, hein? Você é minha princesa? Não, mas não é princesa, não Você tem trompa Cadê minha princesa, hein? É, mano Não vai querer o dia de princesa, mano Não vai querer, mano O dia de princesa Então, é FART FIGHT Olha, Datena Estamos subindo aqui Levantando voo para a cidade Por enquanto Nenhum acidente previsto Por enquanto A cidade está calma Datena Estamos subindo aqui Por durante Los Santos Eu posso avistar aqui Que a minha porta Da esquerda A porta que fica Ao lado do piloto Estava aberta E acabou de se fechar Para a minha segurança Datena Olha, por enquanto Aqui em cima Está tudo calmo Datena Só vejo prédios Prédios, luzes E também vejo O painel do helicóptero E também vejo aqui O manchon Estou segurando Para controlar o helicóptero Datena Por enquanto Nada de interessante Aqui em cima Datena Por enquanto Só eu falando merda Datena E eu segurando meu nariz Enquanto eu fico Com um pouco de Falta de ar Datena Porque eu não consigo Fazer isso E também estou apertando Muito no nariz Datena O que você tem A dizer Datena É, eu quero que você Vá tomar no meio Do seu cu O seu filho De uma puta Sua mãe é minha Aquela filha da puta Aquela beliscateta Maldita Que chupa três ruas De uma vez No canavial de maçã E eu estou falando Nada com nada Porque eu gosto De falar nada com nada Entendeu E agora eu vou falar Um monte de coisa Que não tem nada a ver Meu amigo Vou começar a falar Aqui De Tangamandápio Um lugar que foi cercado Pelo clima global Que terrestre Que saia Formiga atômica No meio daquela Mandíbula biônica Onde veio O cocô De Tangamandápio Entendeu Tangamandápio é uma cidade Que exporta Muitas carnes Muitos leites Para o povo brasileiro Para o povo brasileiro Entendeu E ninguém Me dava atenção Para Tangamandápio Me ajuda aí Se você ficou até agora Ouvindo falar Um monte de coisa Nada a ver Aproveita e deixa Um like nesse vídeo Me ajuda aí Me ajuda aí Só que assiste esse vídeo Sentado Preguiçoso De merda Me deixa aí um like Entendeu Estica o seu dedo Agora E deixa um like Para mim Do contrário Eu vou Eu vou Eu vou Não vou fazer nada Eu não posso fazer nada Eu só posso aceitar Entendeu A cidade de Tansil Mais uma vez Foi salva pelas meninas Super Acho Acho que ainda não Tem o helicóptero Bandido Tem o helicóptero Bandido Me ajuda aí Rezende Fala alguma coisa Pensa no seguinte Olha só Vai vendo Vai vendo Se o sujeito Não vai agora Meter o pipoco Na roda gigante Meu amigo Põe na tela aí Meu sujeito Põe na tela Eu tô tão confuso Que tô falando Frase do Datena Sendo o Marcelo Recente Vai vendo Meu amigo Olha aí Olha aí O helicóptero Metendo o chumbo Na roda gigante Metendo o chumbo Na roda gigante Vai vendo se é certo Isso aí não é certo não Isso aí tá errado Sujeito Isso aí tá errado Sujeito metendo o chumbo Aí na moral Será que dá pra Parar o helicóptero Em cima da roda gigante E descer Vamos ver Calma 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 Isso Calma Não Pelo lado errado Tonto Ué Ué Não Não Tonto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri